Gente, hoje é o segundo dia mexendo com o planner, passando as coisas do planner antigo para o planner novo. Tá uma bagunça aqui em cima da mesa, mas é isso aí, né? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês fazendo meu quadro de visualizações. Ele tá aqui prontinho. Não sei se eu vou incluir mais coisas, mas por enquanto é isso. E hoje eu estou me dedicando a duas coisas. A primeira é fazer a lista da gratidão, né? Todo ano, no final do ano, eu faço a lista de gratidão. Agradecendo ao universo pelas coisas que ele trouxe até mim, né? E devido ao meu trabalho também. Então ano passado eu fiz, tá aqui. E eu tava vendo. Muito incrível, gente. Eu agradecendo pelo dinheiro que eu ganhei no final do ano, né? No ano passado a minha mãe também ganhou. E agradecendo pela vida, pela saúde, né? Porque ano de pandemia e foi muito sofrimento. Então assim, joguei pra cá também. Agradeci pelo dinheiro desse ano, desse final de ano que nós recebemos. Tanto eu como a minha mãe. Façam a lista da gratidão. Agradecer pela vida, pela saúde da minha mãe, das minhas irmãs, da minha cachorrinha. Agradecer pelo meu emprego. É importante fazer a lista da gratidão pra mim, né? E pra você ver como as coisas acontecem na sua vida. Como elas melhoram. Como pode ser melhor do que você espera. Fiz a lista da gratidão. E pra cá, eu fiz betas a longo prazo e metas a curto prazo. A maioria tá lá no meu quadro de visualizações, tá? Coloquei aqui metas a longo prazo. Tirar a CNH, né? B. Ter o carro dos sonhos, que é um DIP. Casa em condomínio. Eu dei uma erradinha aqui. Aí eu coloquei um papelzinho por cima. Vou já ajeitar. Viajar todos os anos. Que é uma meta que eu tenho pra minha vida. Aí aqui temos metas a curto prazo. Que é pagar as dívidas da minha casa. Eu já vou conseguir fazer isso aqui agora em janeiro. Em nome de Jesus. Com esse dinheiro que saiu. Né? Continuar construindo a casa. Também com esse dinheiro que saiu, eu vou continuar construindo a casa. Acredito que esse mês de janeiro já os pisos. Dos banheiros. Boxe, eu acredito também que nesse mês de janeiro. A parede de ripado, eu já não sei. E o forro e a parte externa também. Mas eu quero muito esse ano. Vou fazer de tudo. Vou me esforçar. E vai dar tudo certo. E aí o próximo agora que eu vou fazer é informações importantes, né? Dados, contas, e-mails, números do trabalho. Essas coisas que são mais burocráticas eu vou fazer agora. Gente, como eu falei, eu também tô passando as listas. As listas que estavam aqui pro meu bloco de notas, né? Pra não deixar o planning carregado de listas. Eu comprei um bloco. E aí eu tô separando assim, ó. Pra colocar as listas. Então eu tenho aqui, lista do armário cápsula. Lista de vídeo que eu quero gravar, lista de coisas que eu preciso comprar pra casa. Então tá tudo aqui já organizadinho, ó. Só esperando pra dar o check. E é isso, gente. Eu me preocupei mais em fazer o planner do que em gravar, né? É, agora o planner tá todo organizadinho. E esses vídeos sobre planner vão dar uma parada. É, eu vou colocar tudo numa playlist. A partir de agora eu vou falar sobre minimalismo, armário cápsula. Então os vídeos vão modificar um pouco. Muito obrigada por se inscrever, por curtir. Comenta aí, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.